Hoje vocês vão ficar com vontade de quero mais, porque esse programa ficou com um conteúdo tão bacana que vocês vão ter mais sábados de especial festas com mais dicas e o especial dress code com a Dorela vai ser exibido no próximo sábado, não peca! E obrigada a você de casa que nos acompanhou nessa manhã de sábado, agradeço muito essa plateia bacana que veio aqui nos prestigiar no Pátio Eventos queria chamar as modelos plus size para vir aqui despedir com a gente e a gente encerra com muito estilo com a banda Rivera Light Music Aplausos 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 Aplausos